Chegamos aqui em Palmeira, no Paraná, para mais uma edição do Baldam Raízes Brasil. Aqui você acompanha conhecimento técnico, prático e muita prosa, além de um almoço super especial. Vem com a gente! Minha relação do Baldam veio desde criança. O agricultor hoje fornece alimento para a população. E ele tem um grande desafio, que é conciliar custo e rentabilidade. Visto isso, a gente busca parceiros que concretizem esta situação. Então, eu acho que a Baldam veio a somar nesse requisito. Ela fornece ao produtor muitas informações em tempo real. Com isso, cada unidade de planta distribuída no campo vai conseguir expressar o seu máximo potencial produtivo. Então, eu acho que a Baldam vem para somar nisso aí, trazendo tecnologias para abaixar o custo, otimizar a semente e adubo no plantio. E na linha agora de pulverizadores, maior eficiência na aplicação. Eventos como esse são muito importantes para que a cadeia do agronegócio evolua cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL